Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um Champions Spotlight, dessa vez com o Rengar aí direto do beta do LoL. E cara, a primeira coisa que chama atenção, eu acho que tem chamado bastante atenção nos novos heróis, é a aparência e o design. A Riot ela realmente, como eu já comentei em vários vídeos, ela tem se dedicado muito à melhoria da aparência dos Champions. O Rengar, eu já vou iniciar aqui com a passiva dele. A passiva dele, cada vez que a gente acerta uma habilidade, seja minion, seja inimigo, cada vez que a gente utiliza ela, a gente vai ganhar um ponto de ferocity. O que seria isso? Você vai ver que tá a barrinha embaixo aqui, ó. 1, 2, 3, 5 ferocity, eu vou fazer o que? Vai fazer com que todas as minhas habilidades tenham bônus a mais. Ó, criou ferocity, vê que tá tudo ali embaixo, ó, ficou de outra cor. Cada habilidade vai ter aí um bônus devido a isso a cada 5 vezes que você usar habilidades. Parte da passiva dele, cada vez que você entrar no mato, você vai ver que tem esse círculo na volta. No momento em que você clicar, seja num minion ou seja num, é, num outro player, dentro desse mato, ele vai automaticamente, ó, pular, vai dar um leap, ó. Isso, cada vez que você entrar no mapa, ele faz isso. Então, é toda hora. Isso não tem aí um limite. A habilidade do Q dele, que é essa aqui, ó, Savagery. Eu tô no inglês, eu não tô no português, com certeza isso vai ter nomes aí diferentes. É, o próximo ataque básico dele vai dar um dano a mais, um dano físico a mais e vai também dar 40% de ataque speed. É claro que no level que eu tô, acho que eu já upei ele algumas vezes. Mas ele vai dar bônus de ataque e bônus de ataque speed, de velocidade de ataque. Ó. E o cooldown, ó, é bem curto dele. O que eu curti bastante é esse leap, cara. Olha lá, vai no mato, pula e aí já dá o quê? Essa habilidade, ela é a D, ou seja, é uma habilidade física. A habilidade do W dele é uma habilidade mágica, ele vai ter aí um, tipo, um... É tipo a do Jace na volta dele, um dano mágico, ó, em área, que ele vai dar. Deixa eu ver se é só isso. Se ele... Ó. E vai dar magic resist pra ele. O interessante é que se a gente tiver com 5 ferocity e utilizar a do W, ele ainda vai ganhar, ó, 15% do seu health máximo, ele vai recuperar. Então aí é uma habilidade bem interessante. Não sei se vai ser possível builds APs pro Rengar. Eu não imagino no momento, mas quem sabe, devido a essa habilidade, o pessoal construa. Não sei. É a habilidade do E dele. Ele joga aí, ó. Um dano à distância. Esse dano vai tirar um dano... Esse ataque vai tirar um dano físico e ainda vai diminuir o inimigo em 15%. Se ele tiver com 5 stack aqui do ferocity, isso ainda vai, é... Deixar o... Meio que dá um snare no target por um segundo. Dependendo aí do level da habilidade, ó. Ele dá um snare no cara. O cara fica parado. Pra quem estiver fugindo, isso vai ser bom só pra parar o cara. E a sua ult aí pra finalizar, tá? O que que acontece? Você tá vendo que tem esse círculo grande aí, ó, na volta dele. Ele vai ficar invisível e tudo que tiver nesse círculo grande na volta dele vai ficar visto, ou seja, vai ser revelado. É... Ele vai ganhar aí 10% de movimento e vai ganhar 5 ferocity. Então quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai ficar invisível. É... É uma espécie de habilidade de caça. Você vai atrás do cara que tá na volta de você e você vai ganhar um bônus disso. Eu vou ver se eu consigo mostrar isso. Vamos ver se eu... Eu botei aqui... Eu sempre boto nessa partida pra jogar contra o bot pra mostrar pra vocês o... O hero. Porque é difícil de jogar no beta com ele em partida normal porque o pessoal sempre pega. Claro, porque tem que testar, quer ver? Tá curioso? Mas eu não tô achando o bot lá que eu botei. Então eu vou fazer assim. Eu vou mudar a ult aqui, ó. Ó, ele fica invisível. E a verote dele aumenta, ó. E tudo na volta que tivesse na... É... Tudo que tivesse na volta dele teria sido revelado. Tem um cara no mato, você vai ver o cara no mato. Vai ver se estiver próximo ali a esse círculo, que não é curto até. Até se alguém estiver perto do mato ali, quem sabe, seja bem útil. Mas é basicamente isso as habilidades dele. É um champion que eu acredito que o pessoal vai curtir. Os últimos champions têm sido bastante sucesso porque... São bem interessantes, são bem criativos. A Riot sempre continua criativa na parte dessa criação. E era isso. Espero que tenham gostado um pouco dele. Ele vai ser lançado em breve. Acredito que... É semana que vem. Não esqueça de deixar um comentário, de avaliar o vídeo e até o próximo. Tchau. Tchau.